Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. O Botafogo fez uma consulta pelo volante Christian, de 21 anos, do Atlético do Paraná, informa o portal Tetris, especializado na cobertura do Furacão. Segundo o site, o Furacão busca, no mínimo, 10 milhões de euros pelo jogador e recusou uma proposta recente do Midland, da Dinamarca. Cria da base, Christian é titular do Atlético do Paraná, e fez 53 jogos e 6 gols no ano passado. Neste ano, com o Furacão usando o Sub-23 no estadual, o volante fez apenas 4 partidas. Essas foram as últimas notícias do Glorioso, não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Tchau! 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 Tchau!